Já imaginou assistir aquele dorama que você ouviu tanto falar, mas ainda não teve uma oportunidade? Pois bem, para os curiosos e apaixonados por esse gênero, temos uma ótima notícia. A RedeTV está prestes a trazer as novelas coreanas para a tela da TV, conhecidas como doramas que têm se popularizado em diversos países ao redor do mundo. A emissora está finalizando suas negociações com produtoras asiáticas e já tem definida a primeira novela que será exibida em sua faixa nobre. No entanto, antes de fazer o anúncio formal, alguns detalhes contratuais ainda estão sendo acertados. Os doramas têm se popularizado no streaming com suas histórias envolventes, personagens cativantes e abordagens emocionantes de temas como amor, amizade e superação. Entre as várias séries populares, destacam-se Vincenzo, um drama de ação e comédia sobre um advogado ítalo coreano que se envolve em uma luta contra uma corporação corrupta na Coreia do Sul, e Penter House, o Avrin Life, um suspense melodramático que se passa em um luxuoso condomínio residencial, onde os moradores lutam por poder, riqueza e vingança. Uma das grandes novidades no cenário das produções nacionais é a participação de Larissa Manoela, que não estará mais na série Lua Vermelha, uma produção para o streaming do Globoplay, com exibição posterior na TV Globo. Após não ter seu contrato renovado com a emissora, a atriz optou por abrir mão do protagonismo na trama, em que interpretaria uma vampira. Larissa Manoela agora planeja se dedicar a outros projetos no âmbito do streaming. Em seu lugar, a atriz Alanis Gillen, que obteve sucesso como Juma no remake de Pantanal, exibido em 2022, assumirá o papel principal. Além disso, Cris Viana também está confirmada no elenco da produção, cujo título provisório é Lua Vermelha. Milen Cortais, Rodrigo Lombardi e a atriz portuguesa Laura Dutra estão cotados para integrar a série, que tem previsão de lançamento para 2024. Outra novidade no cenário televisivo é a participação de Marcela Siqueira em Fuzuê, próxima novela das 19 horas da Globo, que estreiará em 14 de agosto. Sucedendo Vai na Fé, a atriz está retornando a esse horário após sua participação em Verão 90, exibida em 2019. Infelizmente, nem todas as notícias são motivo de comemoração e uma delas é que Mônica Iosi teve que deixar o elenco do remake de Elas por Elas. A atriz, que seria uma das sete protagonistas da próxima novela das 6 da Globo, já havia realizado mudanças em seu visual para se adequar à personagem. No entanto, devido a problemas de saúde relacionados ao enfraquecimento de seu sistema imunológico e a uma infecção viral anterior que ainda persistia sem estar totalmente curada, ela foi obrigada a abandonar a trama, mesmo com as gravações em andamento. Diante dessa situação, Paloma Duarte foi escolhida para substituí-la no papel de Natália, uma mulher obcecada com a morte do irmão e determinada a descobrir toda a verdade. Falando em protagonistas, o ator Nicolas Prates revelou que se convidou para ser o mocinho de Fuzuê. Ele interpretará o divertido Miguel, que formará par com a atriz Giovanna Cordeiro, que viverá a personagem Luna. Prates descreveu a atração pelo papel devido às características do personagem, que é inseguro, reprimido e atrapalhado, algo diferente dos papéis que ele já interpretou anteriormente. Na trama, Miguel é um jovem advogado cuja vida é controlada pelo pai, e a relação entre eles será um dos principais focos da história. A vida de Miguel sofrerá grandes transformações, especialmente quando ele conhecer Luna, com quem viverá um movimentado romance. E olha só, Jackson Antunes foi confirmado no remake de Renascer, que estreia na Globo em janeiro de 2024. O ator que participou da primeira versão exibida em 1993 no papel de Damião, retorna em novo personagem como Deucleciano, que foi interpretado por Roberto Bonfim na obra original. As gravações da trama que substitui Terra e Paixão, às 21 horas, começam em outubro. E uma última notícia para os fãs de Rens Garrites. A Globo promoverá a exibição diária da aclamada série após a novela das 21 horas Terra e Paixão. O drama musical estrelado por Alice Wegman, que foi lançada há um ano no Globoplay, chegará à TV aberta em agosto, com exibições nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, exceto às quartas-feiras devido às transmissões de futebol. A primeira temporada de Rens Garrites conta com oito episódios, e será transmitida na Globo entre 21 de agosto a 1º de setembro.